Música 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 Não importa Neste silêncio há mais lugar A noite é triste como sócinha Parece vida Quando dá-se igual Nem um cigarro de conforto nem Nem um pato se me abraça Não importa Neste silêncio há mais Neste silêncio há mais lugar Só mais uma sombra que passa Sombra que passa e lá Não importa 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 Nem um cigarro de conforto Não importa 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 Obrigado.